Seu só vivo falando que agora estamos numa nova era Que no terceiro milênio, rapaz, haverá que a guerra já era Que está pra cima o astral, pois estamos entrando na era de aquário Um novo tempo de luz, de total perfeição, que abomina o calvário São tantas as novidades que você apregoa sem questionar A divindade do eu, a ioga e de nós, saber relaxar O poder das pirâmides, energia, karma, doente e cristal Com seu novo guru, faz meditação, cura transcendental Nesse bolo holístico, você continua em total certeza A divindade do eu, não resolve o problema de uma simples tristeza O poder do pensamento, sucumbe de vez, na hora da gripe E quando a morte chegar, quem é que vai te valer? Quando a doença pintar, tudo é bom resolver Quando um amigo falhar, o coração te doer E quando a ponte secar, e te faltar o prazer Você só vive falando que agora estamos com a nova era E no terceiro milênio, a paz é verdade, a guerra já era Está pra cima o astral, pois estamos entrando na era de aquário Um novo tempo de luz, de total perfeição, que abomina o calvário São tantas as novidades que você aprendeu a se questionar A divindade do eu, a yoga é que nós sabemos relaxar O poder aspiramos, energia, karma, tarô e cristal Com seu novo guru, faz meditação, cura transcendental Nesse bolo holístico, você continua em total certeza Não resolve o problema de uma simples tristeza O poder do pensamento, sucumbe de vez, na hora da gripe Quando a casa desabar, e a família sofrer Quando a polícia falhar, e o assalto morrer Se a consciência pesar, e o corpo todo doer Se a ansia acertar, e ninguém te socorrer A previdência negar, e o pior acontecer Mas quando Jesus voltar, meu amigo Para julgar os vivos e os mortos A vera, choro e ranger de dentes Para todo aquele que não conheceu Eu quero agora anunciar-te, amigo A Jesus Cristo, Filho de Deus O Salvador, o verdadeiro abrigo Jesus o Cristo, que por ti morreu current do Cristo Eu quero agora言って irlandos Ralandos A environment do discovered tua Yeah 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 Yo Yeah Yeah Tchau, tchau.